A CIDADE NO BRASIL Tchau As pessoas que entravam no ônibus parecem tudo boneco de neve O que é esse cheiro? A pessoa da montanha? O Yeti? O abominável homem das meninas? Não dá Que frio A CIDADE NO BRASIL 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 E agora vai escorregar aqui no mar? Fecha aqui então Deixa pra lá ou pra lá? Não sei Olha que legal Olha que legal E aí Está desce? Você vai ser a primeira a pisar na neve Vamos lá E aí Aí, ó Vira Caramba Aí, ó Ó, ó 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 Não acredito Neveu tudo isso em quanto tempo? O que é isso? Jingo Bell, Jingo Bell, Jingo Bell. Jingo Bell, Jingo Bell, Jingo Bell.